A música é de Cicinho no Cavaco, rapaz Me apaixonei E quero cantar, entendeu? Se não ficava de mal O nome da música é Tudo Termina em Samba Então vou lá, viu? Vida, coração Interligados Tudo isso é natural Leva a sério não Paixão e relacionamento É passional Tanto vai e vem E sempre existe um bem Naquilo que faz mal Tão excesso também E surge as perguntas Tudo é casual Pode ser verão E a vida ter mais alegria Paz, cumplicidade Sem frustração Eu vou sambandeando E vou beijando E sabe, vai ser assim Não vou ficar sofrendo Isso já deu pra mim Simples assim Não vou me apegar Nem ser fácil de me apaixonar Só me entrego a você Fonte da minha canção Minha eterna paixão É o samba Eu vou curtindo o samba Eu vou vivendo o samba Tudo termina em samba Tudo termina em samba Tudo termina em samba Não tenho problemas com você Eu vou fazendo acontecer E o resto eu vou deixar pra lá Vamos cantar Samba Eu vou curtindo Samba Eu vou vivendo Samba Tudo termina em samba Não tenho problemas com você Eu vou fazendo acontecer E o resto eu vou deixar pra lá É o samba, papai Cicinho do Carvaco Rodrigo de lado Seja do bem E no final No final tudo dá certo Rapaz Gravando gente Se não quer Quer alguma luz Batendo na gente não Ô rapaz Tô com um carocinho na canela Não é possível Minha esposa me incentivando A canela seca Mas aqui O carocinho aqui Receba Olha a educação Vem menina A música de Ciso Bora Ciso Puxa aí Alô best isso Porra Rapaz Isso é bom Vai ficar Fiquei bem Fiquei bem Fiquei bem Que o violão saiu Sai altão Não vai aparecer Ah meu Deus É o violão minha